Quais seriam hoje os benefícios de guardar esses óvulos ou embriões e quais seriam as situações? Imaginem que vocês têm hoje 35 anos, mas ainda pretendem, olha, nós vamos morar 3 anos na Espanha, vamos fazer uma pós-graduação, ou eu ainda não casei, não estou namorando, eu quero deixar meus óvulos guardados, caso eu conheça alguma pessoa, o que eu farei? Eu guardo meus óvulos hoje, depois eu tenho um parceiro aos 40, o primeiro que eu faço é o quê? Tentar engravidar de maneira natural. Ai, doutor, mas eu tenho meus óvulos que congele aos 35? Sim, mas o primeiro que vamos fazer é tentar engravidar com os óvulos de maneira natural. Isto se foi uma preservação da fertilidade, quando a gente chama social. Uma causa social é, eu não tenho parceiro não engravido agora, e o que acontece se eu conheço meu parceiro aos 42, 43? As chances de gravidez em casa, os 42, 43 anos, é menor a 7%. Está entre 5% e 7% em casa, ou seja, 95% das mulheres em cada mês de tentativa, elas não vão conseguir uma gravidez. Às vezes elas podem engravidar, terão uma taxa de abortamento de quase 30%, 142, 43 anos, uma taxa de abortamento alta, chances de ter um bebê com alterações também são altas, e é aí onde nós vamos ter dificuldade, e é aí onde seria muito interessante a gente aproveitar nos os óvulos quando estamos mais novos. Mas sempre a gente aconselha vocês a tentarem engravidar em casa. Mas existem outras causas que são, por exemplo, doutor Júlio, eu vou fazer uma cirurgia aqui de endometriose, provavelmente vai alterar muito minha quantidade de óvulos, provavelmente eu possa perder parte dos ovários, ou os ovários. O que nós podemos fazer? Vamos sim preservar também a fertilidade. Então, em procedimentos como cirurgias grandes, presença de cistos de endometriose, que a gente sabe que pode colocar em risco nossa reserva ovariana futuro, vale a pena a gente congelar esses óvulos. Em outros casos, são pacientes que vão passar por um processo de quimio, radioterapia, que vai piorar a qualidade e quantidade dos óvulos, nós conseguimos preservar a fertilidade, congelando esses óvulos e deixando eles para o futuro.